Ah, Mushoku Tensei, por que fazes isso comigo, cara? Por que o Rudeus tem que ser desse jeito? Olá, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E, bom, gente, hoje eu vim aqui falar sobre Mushoku Tensei, segunda parte da primeira temporada, episódio número 2, né, cara? A gente teve várias coisas interessantes até nesse episódio, tirando o Rudeus com suas atitudes duvidosas, né, né, que tem que ter, né, porra. Ai, Rudeus, cara, é impossível atorar esse moleque, na moral. Mas, tirando isso, foi um episódio bem legal até e bem interessante e também bem satisfatório, eu diria, né, cara? Especialmente naquela parte lá focada no Rudeus e no Rugeste, né? Enfim, vou dar todo o contexto aqui, né, no decorrer desse resumo desse episódio 2. É isso aí, né, cara? Vambora. Nesse episódio a gente começa daquele mesmo ponto lá de início, mas dessa vez pegando o ponto de vista da Roxy com a elfa lá, né, que é Liz Liane. Me esqueci, nossa, cara, me esqueci o nome dela. E o do cara lá que ninguém se importa, sendo sincero. Então a gente foca lá, né, eles chegando lá na cidade, eles indo pra um barzinho lá, pegam informações. E lá a Roxy fica meio desconfortável com a elfa lá, porque, enfim, a elfa tá lá dando em cima de todo mundo de uma vez, né, pois é. E ela tá lá se sentindo meio pra baixo, né, porque, enfim, ela se compara com a elfa lá e não tem comparação, né? A elfa, caramba, essa elfa aí, ela é tunada, né, cara? E já a Roxy, tadinha da Roxy, eu gosto dela. Apesar de que eu sei alguns spoilers mais pra frente e ela vai ficar uma pessoa detestável, pois é. Mas, nesse início, eu gosto da Roxy, então fico triste por ela. Enfim, eles estão lá pegando informações, porque, como a gente já sabe, eles estão atrás também dos Greyharts, né, da família do Rudeus. Porque o Paul mandou lá aquela mensagem pra geral, né? E eles estão lá ajudando a Roxy, né? Especialmente, quem tá mais atrás deles é a Roxy, né? Mas só que como ela encontrou esses dois, eles resolveram ajudar, né? Então, beleza, GG. Então, eles estão lá, uma discussão sobre isso, né? Eles resolveram ir pra essa tal cidade, pra eles pegarem informações. Enquanto eles estão por lá, eles descobrem que existe um grupo chamado Death End. Talvez pra Elfa e pro Mano lá, esse nome não seja tão comum assim, mas pra Roxy, ela fica meio preocupada. Porque Death End é o nome do demônio lá, do superde, super perigoso da região dela. E assim, como eu já falei no episódio anterior, né? No vídeo anterior do episódio, no caso. É que ela não conhece a Ares, né? O Rujesh, então... Tipo, eles estão ligados que... Eles sabem que são os membros do grupo, porém... Eles são conhecidos por aqueles apelidos horrorosos lá, né? Que eu acho que... Eu comentei isso no vídeo passado, mas eu não falei quais são os apelidos, né? A gente não importa tanto. Aí, então, a Roxy meio que não se tocou que era o Hudeus lá, né? O tal Mago Danico, se eu não me engano. Que foi assim que chamaram ele. Assim, aí é complicado, né, cara? Então, realmente, vai ficar naquele joguinho, né? Deles ficarem se cruzando, assim, mas nenhum olha pro outro, né? Sabe? Tipo, nenhum consegue encontrar o outro. É muito engraçado, porque tem vários takes lá, né? Aqueles takes que a gente viu a Roxy passando lá na visão do Hudeus. Aí, aí, a gente tem lá a visão dela, né? Das coisas. Tipo, ela indo lá ver o Rujesh treinando com a Ares, né? Aí, tipo, é aquele momento lá em que ele vê ela nas pedras. Aí, do nada, ela sai correndo lá, desesperada. Aí, tá aquele momento lá que ela passa pelo corredor. E o Hudeus tá lá passando. Que até ele vai se encontrar com a demônio lá, né? A demônio Loli. Então, a gente chega no fadídico momento da Roxy, né, cara? Tadinha da Roxy. Ela volta pra casa, né? Depois de ter se encontrado lá com o Superd treinando. Aí, aí, ela chega lá e a Elfa, ela... Ela tá lá numa suruba muito louco, né, cara? Eu acho que eu posso definir, assim. E a Roxy chegou lá na hora. E, assim, a Elfa até chamou ela pra participar também. Foda, né, cara? Então, depois a gente corta pra cena deles saindo, né, cara? Deles três, no caso. Já investigaram bastante por aquela cidade. Eles estão partindo para a próxima. E quem também está indo? Exatamente. Os nossos protagonistas, né? No caso, eles deram um jeito do Rujesh acabar atravessando aquele mar, né? No caso, com a ajuda daquele mando lá do final do episódio anterior. E ele, o Hudeus e a Ares vão acabando indo de navio comum mesmo. Que era mais barato só pros dois. Aí lá a gente tem cenas patéticas do Hudeus. Porque tem que ter, né, cara? Mas aí, no final das contas, não é nada disso que ele pensava. E, na verdade, era um inferno. Porque a Ares só tava passando mal lá no navio. Aí, tem lá os negócios lá dele que... Foda-se, né, cara? Ninguém liga pra isso. A gente só quer que o Hudeus vá se ferrar porque... Nossa, cara. Até que, finalmente, eles chegam no outro lado, né, cara? Eles, finalmente, chegam no destino. Aí, então, a gente chega na parte que eu diria que foi a mais legal do episódio, né? Tirando a parte da Roxy. A Roxy é legal. É, ter foco nela. Então, a gente chega na parte que é mais legal. Porque o Hudeus, ele vai lá pegar o Rujete, né? Porque, como eu falei, ele pegou carona com os caras lá, né? E os caras são meio que uns contrabandistas, por assim dizer, de pessoas meio animais, sabe? Aí o Hudeus vai lá, né? Porque parece que eles tinham combinado. Tipo assim, ó, quando você chegar do outro lado, vai num certo local lá, no esconderijo. Aí, aí, você pode pegar seu amigo. Foi tipo isso. Então, o Hudeus chega lá, né, e tal. Ele vê a desgraça que aquele lugar é um bando de crianças, meio animais e tal, sendo torturadas. Tem até um doguinho lá preso. Um doguinho bem bonitinho, por sinal. Ele chega lá no Rujete, né? E aí, vocês sabem, né? Como nosso querido Rujete, ele é o melhor personagem desse anime disparado, né? Eu acho que uma boa parte concorda com isso. Ele tá lá, né? O Hudeus vai lá desamarrar ele, que eles podem, eles sem passagem livre, né? Aí o Rujete mandou a trua, né, pra ele. Olha, é o seguinte. Tem umas crianças aqui que foram sequestradas por esses bandos de filha da puta aí. Então, a gente tem que ir salvar elas. Aí o Hudeus fica meio que, ah, mas a gente tem muito guarda, vai dar ruim. Aí o Rujete fala, e daí, cara? A gente vai destruir todo mundo aqui, que se dane. As crianças é que importam. Esse é o lema do Rujete. As crianças importam. O resto, que se dane. Certo ele, né? Porque convém, só tem filho da mãe ali. O Hudeus meio que começa a excitar, assim, ah, não sei se a gente deve. Mas aí o Rujete fala, ah, se você não quiser, beleza, mas eu vou. Ah, então o Hudeus, ah, beleza, mano. Pode acabar com todo mundo aí. Ele faz isso. O Hudeus, o Hudeus é foda, né, cara? Ele sola em geral lá dentro dos caras lá, dos caçadores. E no caso, o Hudeus vai lá salvar as crianças meio animais, né? E pra variar mais momentos do Hudeus sendo pervertido de merda, né? Ah, Hudeus, por quê, cara? Até que eles conseguem ir lá salvar todo mundo. Eles vão embora. Porém, as crianças dizem que precisam salvar o cachorrinho lá, né? Que eles se esqueceram. O Hudeus volta pra salvar ele. Ele consegue. Porém, ele não esperava que uma tribo de meio animais lá fossem lá salvar as crianças, né? Que eles iam invadir aquele lugar de todo jeito, sabe? Mas isso aqui o Rujesh fez o trabalho antes. Então eles foram lá e tal. Aí acabaram sequestrando o Hudeus. É, pois é. O Hudeus foi sequestrado. Coitado. Quando ele faz algo certo na vida dele, né? Que é salvar as crianças. A vida dá um jeito dele sofrer as consequências das coisas idiotas que ele faz. E tá certo mesmo, né? Enfim, que se dane. Penil, caramba. O Hudeus tem que se ferrar mesmo. O episódio acabou lá ele sendo sequestrado, né, cara? Ó, que peninha do Hudeus. Que pena. Agora o Rujesh é o protagonista. Hype. Zoeira. Infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Mas é isso, né, gente? Esse foi o episódio de um show que o Tensei, né, cara? Foi divertido, né? Como eu falei, tira umas partes do Hudeus que incomoda, né? Sei que tem gente que, haha, zoeira, cara. Levo na zoeira. Eu não levo tanto não, né? Mas, ok. Senso de humor, né? Tem gente que deve ter morrido de rir dessas partes, mas... Né. Fazer o quê? Eu não sou assim. Quer dizer, o que vocês acham de um show que o Tensei? Comenta aí embaixo o que eu quero saber a opinião de vocês. E é basicamente isso. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, tamo junto. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí